Olá, galera! Aqui é a Helve e fazemos um game assustador pra vocês, gente. Granny virou o Coringa Joker! Galera, já vou deixando de palavra secreta, Coringa, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem Coringa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou, Coringa? Que isso, gente? Vou me lascar, gente! Então, bora pro game! Eita, Lelê! Eita, Lelê! Gente, a passagem secreta ficou travada ali. Eu já trouxe esse mod, gente, esqueci de falar, né? Duas vezes aqui no canal. Mas, como tem muito, muito tempo e vocês gostaram demais, resolvi trazer novamente. Eu não sei onde é que o Dona Coringa foi, né? Mas, vamos lá! Tô vendo não, hein, gente? Olha só! Ah, meu pai do céu! Ela tá bugada! Eu acho que ela tá bugada, galera. Ai, meu pai do céu! Vou por aqui, gente! No erro, no erro! Vou por aqui, galera! Não vou me arriscar, não, hein? Não vou me arriscar mesmo! Vou deixar a roda aqui, enquanto a Granny Coringa tá andando por aí. Esse mod é um mod antigo, né, galera? Eu não sei nem se tem o corvo aqui. É um mod um tiquinho bugado, mas é um mod bem modeado. Eu achei muito topzera. Então, ah, eu acho que tem o corvo, hein? Vamos ver. Acho que não. Acho que não tem o corvo. Não tem o corvo. Então, acho que a gente vai ganhar bem molezinha, molezura, galera. Ainda mais se tiver bugado mesmo com o Coringa. Ah, não! Tá ali, ó! Ela é meio bugada, né, gente? Porque, ó, só... Tá travada, tá lascada. Meu pai do céu! Eu tô desacostumada a jogar esses mods bugado. A gente tem trazido tanto mod topzera aqui no canal, né, gente? Mas, então, a gente vai vencer, assim, tempo recorde. Acho que hoje vai ser... Ó, a chave do carro, ok? Vamos lá. Hoje vai ser pra gente vencer em tempo recorde. Ver a primeira... Uma das primeiras versões da Granny, né? Sem corvo. Com... Com o Coringa bugado, gente. Seria muito top se eles criassem uma versão dessa. Do... Do Granny novo, do esgoto. E aí, a Granny podia ser o Coringa. Olha o carro! E a Angelina podia ser a Arlequina, né? Ai, meu pai do céu, fiz lasqueira. Ai, o que eu fiz, gente? Eu acho que ela deve demorar um tempo pra chegar. Ah! Não! Não! Fecha! Vai! Beleza, beleza, beleza. Achei que ela fosse demorar um pouco pra chegar, gente. Mas até que ela veio rápida. Ela não tá tão bugada assim, não. Não tô vendo ela. Ah, ela tá aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Tá meio ruim de mexer aqui a câmera. O mod é um tipo bugado. Mas tá muito maneiro, gente. Cheio de cartas, assim, do Coringa, né, galera? Tá bem topzera. Tá bem topzera. Eu não sei como é que ela não veio pra cá, né? Deixei ali o martelo. Então, a gente já conseguiu o martelo, o alicate, uma rodinha. Deixa eu ver o que mais que temos por aqui. Ai, seria legal se a gente achasse a chave das armas, né? Pra matar logo esse Coringão! Ai, eu ainda não vi o que temos aqui. Vamos ver. Ai, será que o Ted tá de Coringa, galera? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Ué, tá diferenciado. Né? Tá um Ted meio texturado, assim. Mas tá normal. Tá normal, tá normal. Deixa eu ver se por um acaso ela tá por aqui. Que aqui a gente vai ter que abrir assim, ó. Na marra. Olha que top, galera! Tá muito, muito top. Vamos ver se temos alguma coisa aqui. Ah, já sei, ó. Eu acho que eu nunca fiz fazendo tudo, né? Ai, não tinha Angeline. Não tinha, não tinha Angeline, galera. Ô, meu pai do céu. Como é que eu vou fazer tudo se não tem Angeline? Olha! Não dá pra... Gente, mãe, muito assustadora. Eu tinha esquecido. Ai, gente, que susto, que susto, que susto. Me leva pro hospital. Meu Deus do céu. Gente, o meu cachorro tem o sono mais pesado do universo inteiro. Porque eu dei esse berra aí. O telefone praticamente voou da minha mão e voltou. E ele continua assim, dormindo como se não houvesse amanhã, galera. É porque ele é velhinho. Aí ele é mais surdinho, né? Mas eu lembro que a gente achou aqui, mudando completamente de assunto. Olha lá, ó. Ué, punk! Vou acabar com esse coringão. Vou pra cá. Vou lá pras armas, galera. Pra gente poder dar um tirão no coringa. Pegar também o vaso, né, galera? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. A segunda rodinha tá aqui, ok? Gente, é muito top esse mod. Apesar de ser um pouquinho bugado, né? Ele é muito, muito top. Então, valoriza aí, galera! Cadê aquele like pra ajudar a Renatinha Games? Eu sou a brasileira que mais traz mods da Granny. Conhece alguém aí que gosta de games? Que gosta de Granny? Compartilha, galera. Ajuda aí. Dá aquela moralzinha topzera. Eu vou deixar o TED porque eu quero ver o final com o TED. Então, o final real, né? Porque tem uma história que o final verdadeiro mesmo da Granny é o final que tem o TED junto, né? Então, quando você deixa o TED, senão ela volta e te pega. Então, vou pegar o TED, vou fazer tudo que a gente precisa fazer aqui, galera. Se preparem que vai ser topzera, hein? Se preparem que vai ser... Ah, meu Deus! O que tá acontecendo aqui? Vem, véia! Vem, véia! Vem, véia! Ó, tem a Coringa. Vamos ver ela bem de pertinho, gente? Pra gente ver como é que ela é? Vem! Véia! 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 Véotinha! Granita? Bonita? Bonita não, né, gente? Nem de Arlequina. Mas tá demorando demais. Será que ela bugou em algum lugar? Tentando fazer uns barulhos. Vem, Granny. Vem, minha filha. Eu não tô conseguindo derrubar as caixas. As caixas estão tão certinhas ali, gente. Vou dropar aqui. Eu não gosto de dropar assim, porque às vezes ela vem no meio do caminho e a gente se lasca, né? O que é aquilo ali? Eu acho que eu ainda não abri aqui. Já abri? Já. Gente, eu tô achando que ela não vai vir pra cá, não. Eu vou me lascar, mas eu vou sair correndo. Ó, não tá aqui. Não tô vendo ela. Vamos ver se por um acaso ela tá presa em algum lugar. Ah, ela tá na cama, gente. Eu vou matar ela pra ela poder sair de lá, gente. Ele e ela, ó. Que coisa maluca. Toma, Granny. Tô te ajudando. Me ajuda aí agora com o tranquilizante. Ué, cadê? Ô, meu pai do céu. Cadê o tranquilizante, Granny? Meu Deus, essa Granny coringona, hein? Meu Deus do céu. Foi dormir, né? Coloquei ela pra dormir ali na cama. Que ela tava ali em cima. Ela buga, né, gente? Tem uns mods. Esses mods que normalmente estão na Play Store. Tem muito mod bugado, né? Ah, então como é que você faz, Janatinha? Gente, eu pego mod de tudo. Eu pego mod de criadores de mod aqui do YouTube. Eu pego mod do Google, né? Não é só da Play Store, porque senão tem muito mod bugado na Play Store. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no banheiro. Nedeca, 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 Nedeca. Ok, nada. Só um quadro do Coringa. Ah, deixa eu ver se por um acaso o código tá aqui. Não tá. Ah, então agora eu vou dar uma olhada aqui. Ué? Eu não acredito que eu não consegui derrubar a lasqueira. Gente, eu tinha visto caindo. Vocês também não viram? Que doideira. Ué, caiu sim, gente. Cadê essa lasqueira? Que não tá ali. Ficou aqui! E agora? Meu pai do céu. Será que eu consigo pegar aqui? Eu acho que consigo. Gente, se eu quisesse, eu não tinha conseguido fazer isso, né? Meu pai do céu. Minha nossa senhora. Que dificuldade que eu fiz ali, gente. Vamos lá. Vamos ver o que mais que a gente acha por aqui. Nedeca. 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 Nossa. Ô, véia. Tu escondeu tudo. Nenhum código tá aqui. Ué. Essa verda que tá, hein? Ah, tem as coisinhas ali, né, gente? Deixa eu ver se ela tá vindo pra cá. Parece que não. Ela é mais lerda, né? Nesses mods. Opa, código. Não tô vendo ela. Então, já vou vir aqui, ó. Beleza? Já vou vir pra cá. Vai, Renatinha. Ah! Que susto, gente. Eu me assustei comigo mesma. Como é que pode ser tão trouxa, meu povo? Eu garanto que vocês se assustaram com o meu grito, né, gente? Com certeza. Absoluta. Vamos lá. Agora o meu cachorro acordou com o grito. Deu uma espreguiçadinha. Mas não acordou assustado, não, gente. Eles gostam de ficar do meu lado quando eu tô jogando o Granny. Vamos lá. Peguei aqui a chave da casinha de brinquedo. Já tem uma rodinha aqui, né? E tem uma outra rodinha lá. O que será que teremos na chave, na casinha de brinquedo? Creio eu que seja. Creio eu que seja na casinha de brinquedo. Deixa eu pensar aqui. A chave da saída, né, gente? Já vou abrir lá. Já vou pôr uma roda. E vou voltar porque a Granny vai ouvir nosso barulho, né? A Granny Ringa. O Coring Granny. Corenny. Meu Deus. Não ficou legal esse shipper, não, gente. Vamos lá. Ó, vou abrir aqui. Eita, que agachei sem querer. E vou pegar aqui a rodinha. Já vou colocar no... Opa, ela tá vindo? A porta tá aberta, mas não tá vindo não, gente. Ó, ela é maluca. Isso sim. Ai, quem criou esse mod? Eu não faço ideia, gente. Esse daqui eu peguei na Play Store, tá? Eu acho que se vocês colocarem aí Joker Granny, vocês conseguem aí na Play Store. Joker, né, que é Coringa em inglês. Ó, vamos ver se ela tá aqui ou não, tá? Gente, tô achando que ela tá bugada de novo em algum lugar, mas vou eu, hein? Vou eu, vou eu. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que ela ficou morta. Será que ela ficou morta pra toda vida? Isso é ótimo, né? Morta para toda vida. Será que ela ficou morta pra todo sempre, galera? Tô começando a achar que ela ficou morta pra todo sempre, hein? Vou abrir aqui. E já vou lá na Slendrina abrir também, porque tô achando que ela morreu mesmo. Morreu, morreu pra todo sempre, pra toda vida. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Ah lá, gente. Ah lá, ó. Eu não devia ter matado ela, eu não sabia que ela... Gente, a cabeça. Que coisa horrível. Meu pai do céu, Granny. Toda torta. Tá maluco. Tô com medo. Ah, então vou finalizar aqui, né, gente? Bem rapidinho aqui pra vocês. Já que ela não vai voltar. Vai ser bem fácil. A gente vai pegar aqui. Ó, plank. Coloquei. Não tem nem aranha, gente. Ó isso. Tem nem aranha, galera. Né, Deca. Ok. Vou pegar lá o alicate, que a gente deixou lá embaixo. Falta só uma das chaves, que vai tá na casinha de brinquedo. E a chave do cadeado, que não faço ideia onde vai tá, gente. A gente vai descobrir. Então vou pegar aqui o alicate. Vamos já abrir tudo. Gente, e eu quero ver como é que vai ser esse final com o Ted, né? Eu tô curiosa pra ver se a Islendrina vai aparecer de Arlequina. Então fica aí até o final pra gente poder ver como vai ser esse final com o Ted. Eu acho que aqui a gente vai ter a chave do cadeado, do cofre. Eu acho que no cofre a gente vai ter alavanca. Vamos ver se é isso, gente. É isso mesmo. Ó, a chave do cofre. Acho que no cofre a gente vai ter alavanca. Eu acho que na alavanca a gente vai ter o melão. E aí sim a gente vai conseguir a chave que a gente precisa. Acho que a gente pegou uma... Um mapa, assim, um pouquinho mais chatinho, digamos assim, né? Apesar de ser um mapa... E ser um mod muito fácil. Acho que a gente pegou um mapa mais chatinho. Mas vamos ver, vamos ver, galera. Tô curiosa, quero ver como é que vai ser esse final, hein? Vai, Renata. Ó, abri. Igual imaginei, gente. E aí a gente vai ter o melão. E o melão vai dar a chave do cadeado pra gente. E a rodinha vai nos dar a chave da saída. Só que antes eu vou pôr o TED, hein, gente. Não vou esquecer, não. Pode ficar tranquilo aí que antes eu vou pôr o TED. Abre. Beleza. Acho que aqui teremos o melão. É uma das primeiras versões da Granny, né? A primeira versão, gente, não tinha nenhum carro, né? Não tinha garagem. Não tinha nem o carro, nem vi se... Aqui tem, tem o carro. Mas não tem os itens do carro. Vocês viram, gente? A gente não achou nenhum item pra poder escapar pelo carro. Acho que só dá pra escapar pela porta. Ó, melãozinho. Melãozinho. A gente vai ter chavinha do cadeado, eu acho. Como eu me imaginei, galera. Eita, que isso, gente? Quase que eu ponho pra começar do zero. Tá maluco? E agora, gente, antes de eu pegar ali a rodinha, eu já vou colocar o TED. Pra gente ver o que que vai acontecer. Então, ó. Primeiro cadeado. Vamos colocar o TED pra ver se a Eslendrina vai virar a Arlequina, né? Quem sabe? Se a Granny é o Coringa, a Eslendrina pode virar Arlequina, gente. Nunca se sabe. Vamos lá, ó. Peguei aqui o TEDão. Meu best TEDão. O TED parece que tá feito meio que de crochê, né? Esse TED. É um TED diferente, gente. Vamos lá ver. O que que vai acontecer, gente? Se vai aparecer Eslendrina aí na Ina. Se vai aparecer Arlequina. Porque a Eslendrina pode ser prima da Arlequina. Vamos ler tudo Ina. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vou dropar. Olha! Ela tá diferente mesmo, galera. Olha isso! Meu pai do céu! Tá maluco? Consegue ser mais feia do que é na versão original? Tá louco. Agora eu vou pegar a rodinha. Tá lá na garagem pra gente poder pegar a chave da saída e vazar dessa casa de louco do Coringa aqui. Eu, hein? Tá louco, Granny. Coringa morreu, nunca mais voltou. Ficou com medo de Renatinha Games. Vamos pegar a chave da saída. Vem, cogwheel! Que eu falo que a rodinha é mais a engrenagem, né, gente? Vou pegar aqui a engrenagem pra gente poder vazar. Vamos lá. Vamos pegar a engrenagem pra vazar. E aqui na caseira de brinquedos. Pronto. Ó, chave, Master Key. Vai, Lasqueira. O... Master Key. Tá aqui. E agora vamos vazar e ver esse final da Granny Coringa, galera. Muito topzera, né? Topzera demais, galera! Vai deixando aí o like, galera. Vai se inscrevendo no canal. E agora? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu lelê, eu lelê, eu lelê. Vai ativando o sininho, meu povo! E, e... Cadê? É sem final, galera! Nos vemos no próximo game! Tchau, tchau, tchau!